Patrick Jones Mais um sucesso nos paredões Patrick Jones Alguém já morreu 5 da manhã e o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de whisky já foi o terceiro Está rodando tudo, eu tô pra lá de ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena 5 da manhã e o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de whisky já foi o terceiro Já tá rodando tudo, eu tô pra lá de ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Quem é? Quem é? Patrick Jones Seu PJ tá ao vivo Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente ia dar certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto? Que saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, só pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Que saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, só pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Patrick Jones Isso é Patrick Jones ao vivo Falando de amor pra você Falando de amor pra você, neném Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu De um jeito de quem está feliz E de quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu A minha faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim E você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara dá pra ver no seu olhar Eu tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Eu tô fazendo muita falta pra você Patrick Jones ao vivo Eu tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo muita falta Um jeito de quem está feliz E de quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara dá pra ver no seu olhar Eu tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Eu tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Patrick Jones Alô? Alô? Oi, você tá onde? Você não acha Que tá um povo tá Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim A sua grande nota Vai casar Tô feliz Tô feliz de ver Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Eu não entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era tão bom assim por quê? Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Pra sua sorte Pra sua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho 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 Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Isso é Patrick Tunes Alvigo! Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Eu entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era tão bom assim por quê? Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Pra sua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho 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 Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá A... BATRICK JOHNY Antes de você talvez tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você talvez tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Não te trocaria nunca É a Serestinha do PJ A Serestinha do PJ Patrick Jones ao vivo Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, bebê Patrick Jones Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou E nem nunca vai passar Patrick Jones Você já sabe quem é né Quando toca uma seresta dessa Cê pede uma gachaça Que é Patrick Jones ao vivo Chama, chama E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinhas Arrocha e mexe gostoso assim vem Tô aqui Dançando seresta com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Para mim Eu não te quero mais Tô aqui Dançando seresta com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Mas para mim Eu não te quero mais Oh, que delícia Arrocha, arrocha Dando copinho de coxa Ai, Patrick Jones ao vivo É gostoso demais No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinhas O Brasil aprendeu O Brasil aprendeu o refrão assim vem Tô aqui Dançando seresta com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Para mim Eu não te quero mais Arrocha, bebê Arrocha, bebê É a Cerechinha do Peijota Mais um sucesso É a Cerechinha do Peijota Patrick Jones, ao vivo Telefone para shows 739-823-1924 Liga pra gente Eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora Volta Está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Eu rolo pela cama agarrado o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que está fora de área Eu quero te amar Ai que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Eu tô Eu quero te amar E te bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado o travesseiro Não dá pra segurar Eu pego o celular na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que está fora a diária Eu quero te amar Ai que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Que eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Agora fala É ou não é O melhor repertório do Brasil? Ferecinha no PJ Ferecinha no PJ Já tentei te convencer de tudo Quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio do deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você está tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Eu preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos ocultos, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra se remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga estou morrendo um pouco a cada dia Mesmo que eu te peça por favor Vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Eu preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos ocultos, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Que eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos ocultos, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Da minha vida Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Ao vivo, bebê Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia assim, ó E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Patrick Jones A Serechão